O que você tá fazendo com a minha carteira na mão? Já tava bem fuçando, né? Dá isso, faz um favor. Meu amor, que lindo! Você tem uma foto minha na sua carteira, que lindo! Você não sabia disso, não? Todo homem casado carrega uma foto da esposa na carteira. Escuta, Henrique, mas por que você carrega essa foto na sua carteira? Sabe pra quê? Quando eu tô nervoso, nos dias mais difíceis, eu passo na rua, o povo mexe comigo, me incomoda, ou no serviço, os patrões me acendam o saco, aí eu abro a carteira, vejo essa foto sua aqui e falo, se eu aguento essa mulher em casa, por que não vou aguentar esses bunda-mola, que nem é da minha família? Tá bom, amor? Vou ir no serviço, viu? Eu não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando que você tá me falando, não. Então eu sou o quê? Pra você? Nada? É pra dar sorte. Pra dar sorte? Olha o que você tá falando, como se a minha foto, a minha imagem, fosse uma coisa ruim pra você? Não, mas tá me ajudando. Tchau, vou pro serviço, é só transar. Mas... Eu não tô acreditando que eu 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 tô acredit